Um projeto que está tramitando no Senado poderá incentivar a ação de milícias e dos grupos de extermínio no país. A proposta é do senador Flávio Bolsonaro. E deixo aberta até a possibilidade de que crimes praticados por policiais possam ser classificados, olha só, como suicídio. O argumento é que quando um bandido entra em confronto com a polícia, ele estaria assumindo o risco de morrer. Ninguém está aqui defendendo bandido, mas é preciso ter cuidado para que as forças de segurança não tenham licença para matar, quando não existe essa necessidade. O número de mortes violentas está caindo nas estatísticas, mas os dados mostram que aumentou o número de pessoas mortas pelas polícias. O que é necessário é dar condições melhores de trabalho aos policiais, para que eles possam proteger a sociedade do crime. Especialistas na área de segurança pública entendem que o projeto do senador pode favorecer e estimular a ação das quadrilhas de milicianos e dos grupos de extermínio, que estão espalhados pelo Brasil interino. A proposta de Flávio Bolsonaro define a situação como se fosse um suicídio por policial, mas quem vai morrer é o suspeito. É lógico que um policial tem todo o direito de empregar a força contra a ameaça de um bandido, mas não se pode correr o risco de transformar um agente de segurança num bandido de farda. Os bons policiais são maioria absoluta, sem dúvida nenhuma, mas não se pode dar um salvo conduto para os maus policiais, que agem da mesma forma que os criminosos. A explicação disso é bem simples. Se isso ocorrer, pessoas inocentes é que vão morrer, ou melhor, vão morrer muito mais, pelas mãos criminosas das milícias e dos grupos de extermínio. E essa gente não protege a sociedade coisíssima nenhuma. É um risco enorme para o cidadão de bem quando querem aprovar um projeto que pode favorecer quem já age à margem da lei, dando a eles uma licença para matar.